Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal, hoje é quinta-feira, já tá de tarde E o Zinho tá numa soneca daquelas, tipo uma que eu mostrei no vlog que eu tava cozinhando e congelando, que no caso foi ontem Mas pra vocês aí, né, as datas são diferentes, os dias que vocês assistem são diferentes Mas enfim, ele tá numa soneca boa, mas eu acho que ele tá quase acordando E eu preciso produzir um conteúdo de uma publicidade Então eu tô aqui retocando minha maquiagem, já organizei o cenário ali na sala E vou mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês, já tô com o look Na verdade eu já tava com esse look antes, mas eu já coloquei ele mesmo pensando nessa publicidade que eu ia produzir Hoje tá um clima bem chuvoso por aqui, pensa num clima que tá bom pra dormir Bielzinho que eu diga Nossa, mas tá um climazinho bem gostoso, uma chuva bem gostosa Eu amo chuva, blush Me deu uma vontade de colocar uma sombrinha mais brilhosa Eu vou pegar esse rosinha aqui, da paleta da Nina Secrets e vou aplicar só um pouquinho aqui Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesses cílios Pronto, ó, ficou assim Gente, essa sombra é linda demais É isso Ah, deixa eu gravar Achei que o batom tava muito claro Eu apliquei em outro aqui pra dar um tchan a mais Aqui tá minha colinha Vamos lá Oi, gente Para tudo Porque se for presente de Natal que vocês estão procurando, vocês encontraram Seguinte, vocês sabiam que agora o iFood Mercado tem vários descontos especiais de carnes e aves natalinas? Pois é Não vai rolar Bielzinho tá chorando Peraí Olha quem acordou Doido pra mamar, dormiu quatro horas seguidas Aí eu fico com fome mesmo Oi, filho Oi, amor Oi Ele tava rindo pra mim, gente Aí eu peguei a câmera Aí ele tá prestando atenção na câmera Cadê a risadinha que você tava dando? Hein? Bielzinho Olha aqui Oi Oi Que alegria Hoje é o seu mês versário Gente, hoje ele tá completando dois meses Eu mostrei no outro vlog, né? Ai, que sonho Aí eu comecei a gravar esse outro hoje E eu tô muito espertinho Tô risonho É, amor Acho que alguém quer mamar mais, né? É É Não é? E esse redemoinho? É É bonitinho demais Oi, gente Oi, gente Para tudo Porque se for presente natal que vocês estão procurando Agora vocês encontraram Vocês sabiam que no iPhone de mercado Tem umas ofertas exclusivas pra vocês pedirem as caras? Para tudo Porque se for desconto Não Não precisa de nada Para tudo Porque se for presente natal que vocês estão procurando Agora vocês acharam Então vocês vão poder garantir as carnes e aves da sua ceia de natal É Com muito mais desconto Sem falar que você não vai pegar peso, né? Não vai pegar fila de mercado Prontinho, gente Terminei de fazer aqui o que eu achei que fazer Já editei Já mandei pra aprovação E agora o Gabriel tava O Gabriel pai estava ali com o Gabriel filho E agora eu vou dar banho no neném E agora eu vou dar banho no neném Essa roupa linda Foi a tia Jujuba que deu Aproveitei que hoje tá mais friozinho por aqui Choveu, então tá mais fresco E coloquei essa roupa Porque principalmente esse bórezinho aqui de baixo Ó, já tá bem certinho Então se não usar logo vai perder Mas esse de cima eu acho que vai durar mais Que ainda tá, tipo, serviu Mas ainda tá mais frouxinho Muito fofa essa roupinha Filho, você tá muito lindo, muito fofo Bom, gente Demos o banho Agora o Bielzinho tá aqui mamando Daqui a pouco eu vou tomar meu banho E neste momento O Gabriel está tomando o banho dele E falando sobre isso, né De banho do bebê Eu queria aproveitar pra dar algumas dicas Pra vocês Assim Óbvio que eu não sou a pessoa mais expert no assunto Mas eu queria dar algumas dicas Sobre algumas coisas que eu faço Na hora do banho Do Bielzinho E que eu vejo que facilitam bastante Que deixa ele mais calmo e tal Porque eu lembro que Num vlog eu mostrei Coloquei uma ceninha Em algum vlog aqui no canal Coloquei uma ceninha dando banho nele E eu vi que algumas pessoas comentaram Nossa, como ele fica calmo Nossa, ele nem chora Ele fica tranquilo pra dar banho Não sei o que Mas a verdade É que nem sempre foi assim No começo Quando ele era bem recém-nascido mesmo Nos primeiros dias Quando eu fui dar os primeiros banhos Assim Eu ficava assim Gente, não sei o que eu faço Porque ele chorava muito E eu até brincava com o Gabriel Falava Nossa, ele gosta mais do seu banho Do que do meu Porque o Gabriel ia dar banho E ele ficava tranquilo E eu ia dar banho E ele ficava chorando muito Aí que eu comecei A fazer algumas coisas A primeira delas Eu acho que foi a primeira coisa Assim que eu fiz Foi começar a usar Essa almofada de banho Né Que vocês podem ver Que é uma almofada Da Multilaser Da Multikids Que é simplesmente maravilhosa Eu lembro que quando eu vi isso Pela primeira vez Eu pensei Ah, eu acho que eu nem vou usar Acho que não tem necessidade e tal Mas eu tinha aqui, né E aí Quando eu via que ele chorava muito Quando eu ia dar banho Eu pensei Gente, parece que o Gabriel Gabriel pai, né Quando vai dar banho Ele tem a mão maior E eu sinto que o Bielzinho Fica mais protegido Então talvez Se eu, sei lá Usar a almofada Ele vai ficar mais aconchegado ali E aí eu comecei a usar E assim Eu vi muita diferença O Bielzinho gostou muito E traz mais segurança pra gente, né Principalmente se você nunca tiver dado banho No recém-nascido Ele fica conversando Com a sua dona mamãe Você vai ver que facilita bastante Então fica aí a minha dica pra vocês Inclusive Eu tenho cupom de desconto No site da Multilaser Então eu vou deixar o link aqui pra vocês Na descrição Da almofada O meu cupom de desconto Porque realmente foi algo assim Que me surpreendeu Eu achei que eu não ia usar Que não faria tanta diferença E, nossa Eu amo dar banho nele Usando essa almofada Praticamente Eu só dou banho assim E aí outra dica, né É você colocar uma música Calma Uma música tranquila Eu gosto de colocar uma música clássica Ajudava muito Principalmente nos primeiros dias, né Que ele Que eu ainda tava assim Me adaptando Eu ainda tinha mais dificuldade De dar o banho Então a música Acalmava ele bastante E uma dica também de ouro Que eu vejo muita diferença Você vê se o bebê não tá com fome Porque às vezes Se ele tá querendo mamar E você vai pra dar o banho Ele chora muito, né No caso o Bielzinho é assim Então é uma dica que eu dou Assim Vê se o bebê não tá querendo mamar Tenta dar o mamar antes Porque aí ele vai ficar mais calminho Mais tranquilo Isso é algo que funciona aqui Se eu vejo que Sei lá Que ele acabou de acordar Tá com fome Ou realmente, né Simplesmente tá querendo mamar Eu dou o mamar E aí depois Eu dou o banho Aí é só ficar atenta mesmo, né Porque a maioria dos bebês Costumam fazer suas necessidades Depois que mamam Aí você corre Dá o banho rapidinho Antes dele fazer alguma coisa Na banheira Ou então você espera Ver se ele não vai fazer, né Mas enfim Uma dica é você ver se o bebê não tá com a barriguinha vazia, né Aí ele vai chorar muito na hora do banho E outra dica também Pra fechar essas dicas de banho Ver se a água tá quentinha, assim Se a água tá morna, né Claro, numa temperatura ideal Você não vai deixar nem tão fria Nem tão gelada E nem tão quente, né Então deixar numa temperatura bem gostosa Bem morninha Porque isso também faz toda a diferença Às vezes a água tá meio fria, né Tá aquele morno, assim Mais pra frio E o bebê também fica incomodado E dá o banho rápido, né Não ficar enrolando Porque senão o bebê fica irritado Ou então pode fazer alguma necessidade na banheira Mas é isso Então foram diquinhas, assim Pequenas Mas que fizeram muita diferença aqui pra mim Porque nos primeiros dias Ele chorava bastante Quando eu ia dar o banho E aí eu vi que algumas de vocês comentaram isso Nossa, comeria calminho Ele não chora e tal Então eu espero que essas dicas aí possam ajudar vocês Deixa eu mostrar pra vocês Meu look Agora da noite Tomei banho Coloquei essa roupa Esse vestido aqui É da loja Camélia Camélia Shop No Instagram Eu tô apaixonada Achei lindo A estampa Muito bonita Super estiloso Tem botões aqui Então eu consigo dar mamar Ele é tipo um tom de beige, caramelo Laranja, não sei E coloquei esse cintinho aqui que eu já tinha Esse cinto é da Antiques Que veio no vestido Aí eu tenho cinto aqui até hoje Tênis Esse tênis é da Coach Um tênis preto sem cadarço Eu amo ele E o Coque Que eu já tava A make também é a mesma É isso Pro jantar Olha o que a gente vai inventar por aqui Coxinha das asas empanadas Nunca experimentamos Vamos ver se é bom Vamos colocar aqui na airfryer Vou deixar aqui uns 15 a 20 minutinhos A 200 graus Ah, eu falei da almofada de banho, né Que tem o meu cupom de desconto No site da Multilaser Multikids e tal E... Pera aí que eu mostro Mas enfim Aí... Essa minha airfryer Também é da Multilaser E vocês também conseguem comprar Usando o meu cupom de desconto Então, né gente Chegou o Natal Às vezes você quer presentear alguém Às vezes você quer investir no airfryer Porque é tudo de bom É a coisa mais prática do mundo Então... Essa é a hora Aproveita porque o meu cupom de desconto Tá quase esgotando o tempo Então por isso que eu tô sempre falando aqui com vocês Porque eu quero que vocês aproveitem o outro Ih, o que que você tava mostrando aí o quadro? Bem, fala Agora você vai falar Você pegou? E a Elzinha tá querendo falar também Olhem o meu presente de Natal O Gabriel me entregou adiantado Eu tô completamente apaixonada É uma pintura, um quadro Essa aqui é uma pintura a óleo original O artista chama Mário Sérgio Vou colocar o Instagram dele aí pra vocês As pinturas são simplesmente maravilhosas Mário Sérgio Freitas Mário Sérgio Freitas O Gabriel me deu essa de presente de Natal Ele me entregou adiantado E eu amei Tem um IP rosa E o legal das pinturas dele É que são muito... Assim, é bem a cara do Brasil mesmo, sabe? Olha só essa pintura Eu achei muito a cara aqui Da zona rural e tal Muito bonito Essa paisagem é muito linda Mostra muito assim Beleza de Deus mesmo Eu amei Tchau, tchau! Programação da noite Assisti o especial de Natal do Brasil Paralelo Eu mostrei no outro vlog, aquele recebido, né Eles me mandaram um kit E eu comentei, né, falando um pouco sobre esse especial de Natal É simplesmente maravilhoso Ano passado a gente assistiu os episódios E foi lindo demais A gente até tava na Lua de Mel e assistiu por lá Alguns dos episódios E o desse ano já saiu E vamos começar a assistir agora Fica disponível no YouTube, viu Pra assistir Então vou deixar também o link aqui Pra quem quiser assistir Na cruz está o pão vivo que nos alimenta Na manjedoura O menino Deus colocado no lugar de alimentar-se, né Manjedouro, lugar da comida O menino Deus colocado no lugar de alimentar-se, né E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando tá com sono, ele fica paradinho, molinho, sem gosto. Meu amor, esse pico, nem sabe, tadinho, que vai levar umas picadinhas. O que é isso? 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 Ai, tchau. Tchau aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, gente! Sabadon! Acabei de lavar o cabelo, como vocês viram. Agora, antes de finalizar, só vou dar um... Fazer uns cuidados aqui com a minha pele. Fiz aquela make básica. E aí eu vou finalizar. Bom, ontem eu nem gravei muito, porque... Não sei se deu pra perceber aí, mas o Bielzinho foi tomar as vacinas dos dois meses, né? E eu me programei pra ficar o dia por conta dele, sabe? Ontem. Porque eu não sabia como que ele ia ficar, né? Se ia precisar de mais colo, de mais atenção, de mais cuidado mesmo. Nossa, gente, acabou que nem... Tipo assim, não tinha como eu ficar gravando, né? Pra vocês. Eu gravei algumas coisinhas, mas... Teve um momento que ele chorou muito, 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 muito. Não lá na hora, né? Das picadinhas. Porque... Na hora ele chorou um pouco, mas beleza. Mas teve um momento aqui em casa mesmo, que eu acho que a perninha começou a doer, sabe? Até ficou bem inchadinha. Um pouco roxo no local. O que é comum, né? E eu imagino que ele tava sentindo bastante dorzinha nas pernas. Aí ele ficava... Nossa, ele chorou muito. Teve um momento assim que ele chorou bastante. E eu nunca tinha visto ele chorar tanto assim. Eu fiquei com muita dor. Sério. Meu olho encheu d'água junto. É igual o pessoal fala, né? Os pais sofrem mais do que os bebês. Porque a gente não lembra depois, né? Por exemplo, eu não lembro disso. Da minha infância. De quando eu era bebê, né? Mas a gente... Nós como mães e pais, a gente sofre junto ali de ver o bebê chorando. Mas... Aí foi só um determinado momento assim. Ele ficou tipo mais ou menos uma hora chorando sem parar. Ele já tinha tomado o medicamento, né? Que a pediatra passou pra aliviar a dor. E a gente foi tentando fazer algumas coisinhas pra aliviar, né? Colou compressa de água gelada, enfim. Mas aí depois chegou o momento que passou. Durante todo o dia ele ficou mais choroso. Mais no colo mesmo. Graças a Deus chegou a noite. Ele já tava bem mais tranquilo. Já tava dando sorrisinho. A noite foi tranquila, assim. Ele conseguiu dormir normalmente. Quando ele acordou de madrugada pra mamar. Eu vi que ele tava com um pouco mais de febre. Mas é porque também já tinha passado o efeito do remédio. Mas assim, ele nem chegou a reclamar, sabe? Só quis mamar mesmo. Ficou tranquilo. Dormiu bem. E aí uma dica, assim, que a pediatra deu pra gente, né? Foi de dar a vacina pela manhã. Porque as chances da noite ser mais tranquila eram maiores. E foi o que eu percebi, sabe? Claro que cada bebê é um bebê. Cada, né? Pessoa vai ter uma experiência diferente. Mas no nosso caso, essa dica funcionou. Porque a parte que ele mais chorou, assim. Que ele ficou mais... Que eu vi que ele sentiu a dor mesmo na perninha e tudo. Né? Foi, tipo, depois do almoço. E ele... A gente foi levar ele de manhã. Então, sei lá. Se você for levar o bebê de tardezinha. Pode ser que a noite seja mais tensa. Então, a dica que a pediatra deu foi pra levar pela manhã. E nós fizemos isso. E eu vi que realmente foi bom. Ela falou até se precisasse, né? Tipo, entrar em contato com ela. Ou levar pro hospital, né? Era mais tranquilo. Mas não precisou de nada dessas coisas. Agora, nesse exato momento, ele tá tirando um cochilo. Fazendo uma soneca. Vamos ver se vai durar. Daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Vou esquentar um estrogonofe. Fazer um arrozinho. Batata frita na airfryer. Hum! Se você ainda não conferiu o vídeo que eu postei aqui. Mostrando como que eu cozinho e congelo. Vou deixar aí nos cards, viu? Eu mostro fazendo tudo. Esse estrogonofe eu fiz nesse dia aí. E realmente é maravilhoso. Salva muito. Fiz a make. Nem mostrei muito pra vocês. Porque acho que vocês já estão cansadas. De ver a minha make básica de sempre nos vlogs, né? Porque é a make básica de sempre. Então é a que eu sempre faço. Então acaba ficando meio repetitivo, né? Eu nem mostrei tudo. Mas enfim. Agora eu vou pra finalização. Também vou deixar rapidinho aí. Porque eu falo mais sobre essa finalização no vídeo de rotina capilar atualizada. Que eu gravei aqui pro canal. Também vou deixar aí nos cards pra vocês. E aí vocês vão ver, né? Nesse vídeo detalhadamente como eu tô fazendo. Na verdade os produtos. Eu tô devendo um vídeo de produtos favoritos de cabelo, né? Mas enfim. Nesse vídeo da rotina eu explico melhor como eu tenho feito uma rotina rápida e prática por aqui. Vou andar rápido primeiro. Porque eu preciso aproveitar a soneca do Biel. E eu não sei quanto tempo a soneca vai durar. E segundo porque eu já tô com fome. Já quero esquentar logo o almoço. Então bora agilizar isso aqui. Então bora agilizar isso aqui. Pronto, terminei de finalizar. Agora eu vou vestir roupa e preparar o almoço. Finalmente, bora. Coloca aqui, né? Hum, isso aqui é um dia agora. Depois do almoço, né gente? De bater aquela vontade de um docinho. Antes de almoçar a verdade, eu já tava com vontade de um doce. Aí enquanto a gente tava almoçando, eu pedi aqui. E olhem só o tanto que tá com a cara boa. Até troquei aqui. Tirei os pratos de comida. Coloquei esses pratinhos aqui de sobremesa. Xicrinha de café. Porque, sério, eu amo tomar um cafezinho depois do almoço. Se tiver sobremesa então, perfeito. Olhem só. O Gabriel escolheu um bolo de chocolate. E aí o bolo que ele escolheu tá bem mais apetitoso do que a torta que eu pedi, ó. Uma torta de brownie com chocolate amargo e castanhas. Mas eu quero um pedaço desse bolo. Olha só. Se vocês tivessem que escolher, gente, me conta aí o que vocês iriam preferir. Essa torta. Olha esse bolo. Esse bolo foi a cara muito boa. Ele fica querendo pegar as coisas do prato do marido, do namorado. Aqui só de olho nesse bolo. Ah, gente. E o Bielzinho segue neste sono profundo de boa. Ele tá ficando bom, viu, pra dormir assim durante o dia. Mas cada dia é um dia, né? A gente não pode criar expectativa. Mas já tem desde terça-feira que ele tá fazendo essas sonecas boas, assim, durante a tarde. Chega de papo e vamos ver esses doces aqui. Gente, que eu tô me sentindo num café em Paris. Vai, Gabriel, faz a trilha sonora. Aquele dia nos stories você fez. Tchuuu, vira. Vai. Ai, gente. Quem assistiu os stories aí um dia que ele fez essa trilha sonora vai entender. Mas, ó, tá bonito. Você achou a minha torta mais bonita? E eu achei o bolo com a cara melhor. Eu acho que a gente pode ir trocando, né? Experimentando. Vamos lá. Bielzinho acabou de acordar, gente. Tava dormindo até agora. Umas quatro horas de soninho. Oi, meu amor. Oi, pãozinho. É engraçadinho que ele demora a abrir o olho. Fica espeguiçado. Oi. Oi. Solzinho. Raio de sol. Ou você tá concentrado fazendo alguma coisinha aí? Ai, gente, eu tô aqui toda reflexiva. Eu tô aqui toda reflexiva porque, primeiro, eu coloquei essa roupa e essa roupa me lembra muito o dia que o Bielzinho nasceu. Porque na sexta-feira, ele nasceu num sábado, né? Na sexta, meu último dia grávida, eu tava com essa roupa. Tem até vídeo, foto. Né? O que tá aqui pegando no meu pé? Tem vídeo, foto, eu com a barrigona. E eu tava com essa blusa e o short, a bermuda que eu tô aqui. E aí, no sábado, pra ir pro hospital, eu coloquei essa blusa também. Porque foi a primeira roupa que eu vi na frente. Como eu usei na sexta, eu deixei essa blusa, tava, tipo, ali em cima da penteadeira, assim, no banquinho. Aí, ou ali no armário, não lembro. Sei que a gente saiu correndo, né, pra ir pro hospital no sábado. Aí, a primeira roupa que eu vi na frente foi essa blusa que eu tinha usado na sexta. Coloquei ela numa calça legging e fui. Eu mal consegui vestir. Aí, toda vez que eu visse essa roupa, eu fico lembrando do dia que ele nasceu. Né? É. É. E aí, eu tô mais reflexiva ainda, porque a hora que a gente tava comendo ali a sobremesa, a gente tava assistindo mais um pouco do especial de Natal, do Brasil Paralelo. Eu mostrei que a gente começou a assistir na sexta, né? E aí, cada dia a gente tá assistindo um pouquinho. E, gente, a gente foi tão lelé da cuca que na sexta a gente começou a assistir pelo terceiro episódio. Não pelo primeiro, mas eu nem vi que tava no terceiro. Aí, agora a gente tá assistindo, de fato, pelo primeiro. Mas, enfim, a ordem não faz tanta diferença assim. E aí, eu fiquei mais reflexiva ainda, porque nesse episódio que a gente tava assistindo agora, tava falando sobre família e sobre filhos. A importância disso, né? E, nossa, reflexões maravilhosas. Eu recomendo muito mesmo que vocês assistam. Tem disponível pra assistir gratuitamente no YouTube, né? No canal do YouTube do Brasil Paralelo. Vou até deixar o link aqui. Mas tem várias reflexões, assim, belíssimas sobre família, sobre filhos, nesse primeiro episódio, né? Que é o que a gente tava vendo agora. Mas, assim, uma das coisas, né? Que eu tava ouvindo lá e refletindo, é o quanto os filhos fazem a gente sair do nosso egoísmo mesmo, né? E também da nossa forma utilitarista de ver o mundo, de ver a vida. Porque, muitas vezes, quando a gente pensa, né? Tipo, ah, será que vale a pena ter filhos? Será que vale a pena colocar filhos no mundo? Muitas vezes a gente pensa isso de uma forma muito utilitarista mesmo, né? Pensando só na utilidade das coisas, na utilidade das pessoas. E numa forma também muito materialista, né? Às vezes a gente só pensa nos bens materiais, nas coisas que vão passar, nas coisas que são vãs, que não têm um sentido de eternidade, né? E quando a gente olha, quando eu olho aqui pro fundo dos olhinhos, né? Do Gabriel, eu vejo que ele tem... É uma alma eterna, né? É uma pessoa eterna que tá aqui diante de mim. Isso, com certeza, vale a pena. Acima de tudo. Não é uma coisa, assim, que estavam refletindo também lá. É essa questão do... De que, na maioria das vezes, as melhores memórias, as melhores lembranças que a gente tem, dificilmente eles vêm dos momentos que são puramente prazerosos. Gabriel, a gente fez recentemente um ano de casados, né? E eu fico lembrando que, nesse um ano, a gente teve vários momentos prazerosos, né? Sei lá. Teve a nossa viagem de lua de mel, teve várias coisas que a gente fez, sei lá, um jantar. Posso dizer vários momentos especiais, mas, na maioria das vezes, aquilo que foi o que mais nos trouxe a felicidade, que mais nos preencheu de fato, foram momentos que tiveram raízes em forma de cruz. Às vezes momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, por exemplo, no dia do nascimento do Bielzinho, né? Que foi aquele sufoco, às vezes um sofrimento. Então, muitas vezes é na cruz mesmo que a gente encontra o amor de verdade, né? E não nos prazeres, né? As coisas que passam rápido, nas coisas que são importantes também, né? Sei lá, um momento de diversão, um momento de lazer. Claro, né? Sei lá, uma viagem, um momento, assim, gostoso. Mas são os momentos, às vezes, de dificuldade, né? Sei lá, de ter que ficar cuidando de um bebê que tá doente, que tá sentindo dor, né? E depois você vê aquele sorriso, que depois tudo passou, né? Enfim, tudo isso é o que nos preenche, é o que nos faz felizes de verdade. Então, se a gente for olhar pra trás e ver tudo, né? Muitas vezes é na cruz mesmo. Muitas vezes não. Sempre. É na cruz, é no sofrimento que a gente vai encontrar o caminho pra felicidade. Porque sempre vai vir a ressurreição depois, né? E o Natal tá chegando e a gente vai perceber isso de fato, né? O menino Jesus vai nascer. Ele nasceu pra morrer, né? Ele vai nascer. E ele veio pra nos salvar. Ele veio pra morrer numa cruz por nós. E é nesse sofrimento, é nessa cruz que a gente encontra a nossa salvação. Que a gente encontra a verdadeira felicidade. Porque ele vai ressuscitar, ele vai nos dar a vida eterna. É isso. Várias reflexões aqui nesse vídeo, mas eu recomendo muito que vocês assistam mesmo. Pra que vocês possam se preparar, né? Pro Natal que tá chegando. É isso. Vamos dar tchau, Bielzinho. Que você tá aqui todo que lindo conversar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.